Fala pessoal, noite alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira, um dia bastante agitado com muitas informações a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Abro com este vídeo com uma informação sobre o Danilo Barbosa volante. Tá praticamente tudo certo, não dá pra cravar o acerto, porque ele ainda não chegou no Rio de Janeiro e não fez os exames médicos, mas tudo foi resolvido entre o jogador, Nice, Botafogo, ele chegará sem custos ao Glorioso e semana que vem passará por exames médicos para ser o novo reforço alvinegro. Sobre Tiquinho Soares, vamos aguardar o jogo da Liga Europa, a segunda partida, falamos sobre isso dentro do nosso Almoço com o Tefe, mas o Danilo Barbosa está muito próximo de ser reforço do Botafogo, faltando apenas os exames médicos. O Botafogo já está inclusive marcando a viagem de vinda do jogador para o Brasil, que está treinando normalmente na equipe francesa e deve ser relacionado assim que for registrado para o Botafogo. Vai ser mais um reforço no nosso time para o Campeonato Brasileiro. Mas comentem aqui o que vocês acharam desta contratação do Danilo Barbosa. Esse nosso Noite Alvinegra está em nome de Estrela Bet. Amanhã tem Botafogo e a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Se você ainda não tem um cadastro no Estrela Bet, está dando mole. O link está aqui embaixo, o QR Code também está passando aqui. Você vai clicar com o QR Code ali e vai entrar para fazer o seu cadastro. Está passando aqui, observe o QR Code. E o Botafogo amanhã e a equipe do Ceará nós temos as seguintes odds para o jogo. Se o Botafogo vencer, 2.33. Se acontecer um empate, 3.25. E se acontecer uma vitória da equipe cearense, 3.40. Então, meus amigos, aquela fezinha marota, moleque, serelepe no Botafogo, vale 2.33. Então, entrem, façam ali o seu cadastro no Estrela Bet. Depósito inicial acima de R$ 20,00, limitado a R$ 200,00. Vocês também têm bônus. Entrem lá no Estrela Bet, que é parceiro do canal do Tef. Link aqui embaixo, hein? Amanhã é dia de fazer a fezinha no fogão e ganhar o Faz Me Rir. E o Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida de amanhã contra o Ceará. Vou passar aqui a lista. E todo mundo tinha aquela expectativa para saber se o Rafael iria ou não para o jogo. Porém, o técnico Luiz Castro não relacionou o jogador. Rafael está 100% recuperado, tem treinado com o grupo, mas o técnico preferiu não levar o lateral direito para a partida de amanhã. Além dele, Lucas Piazon está fora e Lucas Mezenga. O Hugo também, que seria titular, no meu ponto de vista, na partida de amanhã, também está fora do jogo. Outros jogadores voltaram, como o Eduardo, também o Carly, o Vitor Cuesta. E o Adrielson também foi relacionado. Adrielson, que se eu não me engano, já esteve na partida contra a equipe do Corinthians lá em São Paulo. Os relacionados para o jogo de amanhã, às 16h30min. Contando aqui, Adrielson, Canu, Carly, Vitor Cuesta e Felipe Sampaio. Cinco zagueiros relacionados. Se não dava para o Castro ter cortado um dos cinco zagueiros e ter levado o Rafael para a partida, cinco zagueiros, você vai jogar com dois, não vai ser uma linha de três, você vai jogar com dois zagueiros. E ter mais três zagueiros no banco, eu acho que dava para o Rafael ter ido para o jogo, banco de reservas. O cara se recuperou, ficou muito tempo fora. Ter levado o Rafael, acho que seria até um prêmio pela dedicação do jogador, por ele ter ficado ali sete meses fora, ter se dedicado muito ali na fisioterapia, estar treinando bem, não levar cinco zagueiros. Dava para você ter tirado um, dois daqueles que não vão jogar. Dava para você, acho que dava para entender muito bem se você tirasse um desses zagueiros. Ainda mais que você só vai ter um lateral esquerdo. Está levando três laterais para o jogo e cinco zagueiros. Sinceramente, eu não entendi a relação do técnico Luiz Castro. E agora também, a gente tem que entender como ele vai montar o time. A tendência é que o Vitor Cuesta seja o zagueiro pela esquerda, DG lateral esquerdo, e ali pela ponta direita, se ele vai colocar o Vinícius Lopes, ou se o Luiz Henrique terá sua primeira oportunidade como titular do Botafogo, e o Jefinho sendo mantido pelo lado esquerdo. Amanhã, só uma hora antes do jogo, nós saberemos o que o técnico Luiz Castro vai fazer. Mas a ausência do Rafael deixa até o torcedor, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, ali um pouco chateado, acho que todo mundo queria ver, pelo menos o jogador, depois de quase sete meses fora do Botafogo, tendo uma oportunidade de ficar no banco de reservas. As escolhas são do técnico, e a gente vai entender amanhã, quando o Botafogo liberar o documento da partida, porque o Piazon está fora, a gente não sabe porque o Piazon está fora, porque o Hugo está fora, e também pelo Lucas Mezenga também, quando o Botafogo divulgar o kit da partida, onde mostra quais jogadores estão na transição, se tem jogador machucado, a gente vai entender muito bem o que está acontecendo. É isso, mas comentem aqui o que vocês acharam da lista dos relacionados. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que você continue dentro do canal deste careca que eu vos falo. Amanhã, tiro de notícias, ali por volta das 5 da manhã, e às 18 horas e 30 minutos, aquela live marota, moleque, lá do estádio Newton Santos, com o nosso pós-jogo de Botafogo e Ceará. Espero que seja com uma grande vitória do Glorioso. Vamos lá, mercadinho da bola em relação ao Botafogo. O Igor Gomes, jogador do São Paulo, não está ali com seu vínculo renovado com o Tricolor do Morumbi. E ele já vai poder assinar um pré-contrato. O Glorioso tentou a contratação desse jogador para a primeira janela de transferências, porém, a negociação não avançou. Mas o que acontece agora? O jogador continua na mira do Botafogo para o ano de 2023. Se ele não tiver um avanço com o Tricolor do Morumbi, o Glorioso vai tentar alguma ação a respeito desse jogador. Mas o Alvinegro espera para ver o que o São Paulo vai fazer. Se o Tricolor não fizer nada, ali, em relação ao Igor Gomes, o Botafogo vai tentar fazer uma proposta para esse jogador, que vem fazendo uma boa temporada pelo Tricolor do Morumbi. Além disso, mais um jogador chega para a equipe Sub-23 do Botafogo. Trata-se de Iago André, que estava na equipe do Atlético Paranaense e chegará até o ano de 2024. Essa informação da contratação do Iago André é do jornalista Jorge Nicola. Mas o Iago André será um reforço para o time B do Botafogo, não para o time A. Ele joga pela ponta direita, está desde novinho na equipe lá do Mauro Celso Petralha e chegará ao Alvinegro ali com boas referências, já que trabalhou até mesmo com o Alessandro Brito, que é o nosso Head Scout. O contrato, segundo a matéria do Jorge Nicola, o tweet do Jorge Nicola, o contrato prevê a possibilidade de extensão por mais uma temporada e de aquisição de blocos de 15% de direitos econômicos por R$ 1 milhão cada. O jogador tem 20 anos e, segundo a informação do Jorge Nicola, é um atleta que já esteve ali na mira de São Paulo e de Tottenham da Inglaterra. E ele passou pela seleção Sub-17. Mais um jogador que vem para aquele trabalho que o Botafogo tem feito em relação à equipe B. Quem sabe não surja um novo jefinho e o Botafogo possa ter ali um bom trabalho dentro de campo e também que ele possa render fora de campo. Valeu, meus amigos. Valeu, minhas amigas. Mais um vídeo chega ao fim aqui no canal do TF. Mais tarde, teremos o nosso giro com pré-jogo de Botafogo e Ceará. E depois, ali, às 18h30, a nossa live pós-jogo diretamente da Casa Gloriosa. Espero que seja uma live de muita festa para a gente comemorar mais uma vitória do nosso Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Um abraço. Tamo juntos. Fogo neles. Pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Fui.